Eu não ouvi isso. Ah, ouviu? Ouviu e é verdade, a realidade é fato. É. Uma nora igual a essa marroma nunca. Não, porque a nora tá me batendo. A nora tá me batendo de contra filetes. Ele tá me batendo, viu? É, porque nem tem trigo. O aniversário da sua sacra não sai mais trigo. Olha, não vale de sogra não, porque minha sogra até é legal. Minha sogra fez a minha mulher, porra. Aniversário da Nádia, 57 anos. Minha mãe tá ficando velha, virada da porra. Ela está linda, maravilhosa. Tá ficando velha, tá ficando velha. E amanhã vai estar mais. Agora ela nasceu. Começou a ver a história. Quando ela era criança, eu era criança, ela falava isso. Eu ficava brava, virava na porra. Eu sou sua tia, ok? Eu sou sua tia. Eu sou sua tia. Eu sou minha mãe. Eu sou sua tia. Eu sou sua tia. Ai que lindo, bebê lindo, gente. Eu sou sua tia. Eu sou sua tia.